Música Palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas Capítulo 1, versículos 26 a 38 Naquele tempo O anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré A uma virgem desposada com um homem Que se chamava José da casa de Davi E o nome da virgem era Maria Entrando o anjo disse-lhe Ave cheia de graça, o Senhor é contigo Perturbou-se ela com essas palavras E pôs-se a pensar No que significaria semelhante saudação O anjo disse-lhe Não temas Maria Pois encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho E lhe porás o nome de Jesus Ele será grande E chamar-se-á filho do Altíssimo E o Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai Davi E reinará eternamente na casa de Jacó E o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como se fará isso se eu não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo O Espírito Santo descerá sobre ti E a força do Altíssimo Te envolverá com a sua sombra Por isso o Santo que nascer de ti Retirou-se dela Caríssimo irmão Caríssima irmã Hoje celebramos a solenidade da Imaculada Conceição Dia Santo de Guarda Dia de Missa Dia de Devoção E dia muito especial de carinho Com a Virgem Maria Na sua Imaculada Conceição Hoje Podemos dizer em nossa oração Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Deus preparou para o seu filho Uma mãe que dele fosse digna A Virgem Maria Preparou-a Isentando-a de toda marca do pecado Em previsão dos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Como viver a palavra do Evangelho de hoje Gostando de ser imaculados O exemplo de Maria não é para que Digamos Estamos longe de ser parecidos com Nossa Senhora Não O exemplo de Maria É para nos atrair Para que nós que não somos imaculados Mas fomos marcados Pela graça do batismo Nós também Caminhemos para sermos parecidos Com aquela que foi escolhida pelo próprio Deus Como mãe do seu filho amado É palavra de vida eterna